Abra comigo a sua bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 21, segundo livro de Samuel, capítulo de número 21, versículos 15 em diante Segundo livro de Samuel, capítulo de número 21, do versículo 15 em diante Quantos acharam, digam amém Diz assim a palavra do Senhor Tiveram mais os filisteus, repita comigo, mais os filisteus Uma peleja contra Israel E desceu Davi, e com ele os seus servos E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou Repita comigo, Davi se cansou Eis Bibenob, que era dos filhos do gigante Cuja lança pesava 300 ciclos de cobre Trazendo a conversão para hoje, 3,6 quilos E que singia uma espada nova, repita comigo, espada nova Este tentou ferir a Davi Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu E feriu o filisteu e o matou Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo Nunca mais sairás conosco a peleja Para que não se apague a lâmpada de Israel Amém? Você pode sentar dando glória a Deus Para que possamos entender essa introdução Eu preciso destacar para você 3 detalhes Quantos detalhes? Primeiro O livro de Samuel foi escrito por um autor desconhecido Isso causa um gero espanto a nós O que você está acostumado a ver na Bíblia É o livro do profeta Ezequiel Foi escrito por Ezequiel O livro do profeta Daniel Foi escrito por Daniel O livro de Jeremias foi escrito por Jeremias Mas o livro de Samuel Não necessariamente foi escrito pelo profeta Samuel Segundo a posição teológica majoritária O autor é desconhecido Quantos entenderam? Digo amém Segunda informação nessa introdução Os quatro últimos capítulos de 2 Samuel Ou seja 21, 22, 23 e 24 Não estão em ordem cronológica Os quatro últimos capítulos O escritor desconhecido fez um apêndice Um anexo Um adendo Ele para de relatar o reinado de Davi De Davi em ordem cronológica No capítulo 20 E do 21 ao 24 Ele vai contar fatos esparços Sobre acontecimentos no reino de Davi Muitos deles aconteceram ao final do reino Mas não estão em ordem cronológica Quantos entenderam? Digo amém Amém A terceira informação e detalhe da introdução Primeiro, o autor é desconhecido Segundo, do 21 ao 24 Não está em ordem lógica e cronológica Porque é um apêndice Terceiro, você não tem como entender isso aqui Que nós acabamos de ler Nessa noite De uma batalha Em que Israel teve mais uma Contra os filisteus Se nós não voltarmos no tempo Quantos entenderam? Digo amém E quem gosta de imaginar Passear na Bíblia Ouvir histórias E viver a história Que vai ser contada aqui na série Dá um glória ao nome de Jesus Saímos de 2 Samuel 21 Voltamos no tempo Para primeiro livro de Samuel Capítulo de número 17 Agora Davi tem 17 anos Eu acho lindo como Deus trabalha Porque eu estava vendo a mensagem da pastora No sábado passado Nós não combinamos nada E ela falou sobre Davi E hoje a série começa sobre Davi Davi tem 17 anos E diz a Bíblia que no primeiro livro de Samuel Capítulo 17 Tiveram os filisteus Mais uma batalha contra Israel Está percebendo mais Está percebendo a expressão mais Que da intensidade E repetitividade Significa que Desde o reinado de Saul Inclusive no de Davi Os filisteus eram uma pedra No sapato de Israel Vira e mexe Frequentemente Hora ou outra Filisteus e israelitas Entravam em batalha E no primeiro livro de Samuel Não é diferente Lá estão as fileiras de Israel De um lado Lá está as fileiras Dos filisteus Do outro E no meio O vale de Carvalho Só que existe um detalhe De primeiro Samuel 17 Que muita gente Lendo em casa Não percebe Os filisteus Estavam passando Cleverson Por uma situação Dificílima Por que pregador? Porque eles estavam Em mais uma batalha Contra Israel O rei Era Saul Mas eles Tinham acabado De tomar Uma lavada Eles tinham Acabado De apanhar Mais do que Pandeiro No carnaval Do boi Aqui de Manaus Porque no capítulo 13 e 14 Do primeiro livro De Samuel Em mais uma batalha Anterior a essa Eles tinham Perdido Feio Para Saul Por causa da vida Do príncipe Jonatas Quem quiser conferir Em casa Olhe lá Primeiro livro De Samuel Os filisteus Se juntaram Com 30 mil Carros de combate 6 mil Cavaleiros E uma multidão De exércitos Como areia do mar Diz Flávio Joséfo Que essa multidão Era de aproximadamente 300 mil homens E Jonatas Sozinho Com seu escudeiro Avançou Para o arraial Dos filisteus E cheio Do Espírito Santo Deus mandou Um terremoto E ficou registrado Na história O dia Em que dois Missionários Malucos Avançaram Contra 300 mil Homens E Jeová Deu vitória Para Israel Os filisteus Tinham sido Massacrados Então em Primeiro Samuel 17 Em mais Uma batalha Eles estavam Foi minoria Deu para entender Olha a volta Que eu tenho Que dá Para te explicar E os filisteus Estavam com uma sinuca De bico Porque além Porque além de Israel Estar com a moral Lá em cima Pela última batalha Eles ainda tinham Uma caixa Quadrada Oh 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 Diegão Eles tinham um baú De um metro e dez De comprimento E sessenta centímetros De largura E sessenta centímetros De altura Feito de madeira De acássia Coberto com ouro Por dentro E por fora Que tinha uma tampa E dois querubins Um de frente Para o outro A arca da aliança Onde Israel chegava E a arca Entrava na batalha Jeová quebrava o arco Cortava a lança Queimava os carros No fogo E dava vitória Para o seu povo Os filisteus olharam Para os outros E disseram Estamos em minoria Eles tem a caixa Quadrada Eles tem o baú De ouro Como é que nós vamos fazer Para enfrentar Israel Está entendendo isso aqui? Aí surgiu a ideia De um general filisteu Ele teve uma grande sacada Ele falou Se nós formos exército Contra exército Nós vamos perder A quantidade é um montão Contra um montinho Mas se nós selecionarmos Um campeão Se nós selecionarmos Um representante único Como figura representativa Do nosso povo E desafiarmos O único Como figura Representativa Do povo deles No mano a mano Não tem maioria E não tem minoria Deu para entender malícia? Vai vendo Isso aqui não tem Coincidência nenhuma E eles tinham Um trunfo Porque os filisteus Eram homens De estatura normal 1,75m 1,80m Só que no meio Das suas terras Do seu governo Na filisteia Na cidade de Gat Havia uma família Havia uma família Remanescente Os filhos de Rafa E Rafa E Rafa Não era o nome Da pessoa Ah não pastor Eu conheço o Rafa O Rafael Não Não é os filhos Do Rafa Do Rafael Quando você lê Quando você lê Na sua casa Que havia uma família Dos filhos de Rafa A Bíblia está se referindo A expressão Refainz Ou Rafains Que significa Raça De Gigantes Os generais Olharam uns Para os outros E disseram Vamos selecionar O nosso campeão Dentre aquilo Que a gente tem De mais forte Os filhos De Rafa E no meio Dos filhos De Rafa Havia um homem Chamado Golias Tinha um irmão Chamado Lami Além de Lami Eles tinham Outro parente Gigante Chamado Safi Além do Safi Tinha um Outro Gigante Chamado Espí Penob Não vai perder Na conta E o último Parecia Uma centopeia Dos infernos Era um gigante Com seis dedos Na mão direita Seis dedos Na mão esquerda Seis dedos No pé direito E seis dedos No pé esquerdo Vinte e quatro Dedos Parecia Um demônio Centopeia Bota com Três metros De altura Os filhos De Rafa Golias Seu irmão Lami Eu não tenho Base bíblica Para dizer Que Safi Era irmão Mas era parente Com certeza Safi Espí Penob E a centopeia Dos inferno Dentre esses cinco Não se perca O mais forte O mais estrondoso O mais super Hiper Mega Power Full Thunder Blaster Sinistro Era Golias Golias Conseguia Ser O pior Dos cinco Foi por isso Que os generais Filisteus Chamaram Golias Passaram A estratégia Do combate E disseram Você Será o nosso Campeão Não vai se Perdendo Golias Chega Diante da tropa Leia na sua Casa E veja a malícia O desafio Saiu do lado De cá Não tem Coincidência Nenhuma Aqui Tudo Tramado Estratégicamente Arquitetado Golias Se levanta Na frente Da fileira De filisteus E lança O desafio Ouvi-me Ó Israel E ironicamente Ele lança A isca Pra que Nós vamos Entrar em batalha Tropas Contra tropas Não há necessidade De tanto Derramamento De sangue Daem-me Um homem Eu só Quero Um homem Que vai Descer Comigo No vale De carvalho Que está No meio Dos nossos Arraiais E há de ser Que o meu desafio É o seguinte Nós nos Degladiaremos Até a morte Perante Todos vocês E o campeão Da batalha O campeão Representante Do exército Que vencer Vai matar O seu inimigo E toda O povo Do derrotado Será escravo Do povo Do vencedor Eu só Quero Um homem Um Homem Mal sabia Israel Que Golias Era um blefe Ele estava À frente De um Exército Falido Fracassado Amedrontado Com a moral Baixa Mas estava Na frente Blefando Para manter As aparências E Israel Caiu Agora hoje em dia A gente tem que tomar cuidado De falar essas coisas O cara fica 40 anos Pedindo um homem Eu quero um homem Eu quero um homem Eu quero um homem Hoje em dia Tudo é homofobia Mas eu quero um homem Eu quero um homem 40 dias pedindo um homem E veja a malícia Aqui Não sou eu Filisteu E vós Servos De Saul Pegou a malícia? É porque é muita informação Tem que correr Eu não quero pregar Sobre isso aqui não Tem que chegar lá No 2 Samuel 21 Para contar a história Do outro gigante Mas quantos estão entendendo Digo amém Quantos estão navegando Na história comigo Digam glória a Deus Usa tua imagem aí Tua imaginação Eu sou filisteu E vocês são servos de Saul Pastor não entendi não É que eu tenho que explicar Sabe o que era o normal Ele falar? Eu sou filisteu E vocês são israelitas Durante 40 dias Não era esse o desafio de Golias Dai-me um homem Afinal de contas Eu não sou filisteu E vós servos De Saul Pegou? Pastor ainda não peguei Vou ter que mastigar Para tu engolir Golias queria pegar Saul no pau Porque ele estava dizendo Vocês são servos de Saul? Porque Golias sabia Que o líder de Jael Era Saul Então Golias queria Arrancar a cabeça de Saul Porque ele já sabia Que para você dominar um povo A primeira cabeça Que tem que cair É a cabeça do líder Isso aí não foi Maquiavel Que inventou não Tá meu filho? Maquiavel no seu livro Príncipe Ele escreve isso Príncipe Você quer dominar um reino Você quer conquistar uma nação Mate o líder E mata toda a sua família Para que a família Não se vingue de você Maquiavel escreve isso Só que os filisteus Já sabiam disso há muito tempo Porque eu não sei se tu sabe Lá no livro de juízes Sansão bancando bobinho Falou Eu sou um crentinho Que moro numa casinha Que estou ceguinho Não sei de nada Eu sou bobinho Deixa eu segurar uma coluninha Aí ele agarra a coluna E faz uma oraçãozinha Senhor Eu peço que o senhor me dê uma forcinha Uma vez mais Para que eu me vingue Por pelo menos um dos meus olhinhos O Espírito Santo Enche Sansão Sansão derruba as colunas do templo E diz a Bíblia Que estavam presentes Todos os príncipes dos filisteus Numa tacada só Deus matou todos os líderes E arrancou Israel do cativeiro Os filisteus sabiam Que para você dominar Ou ser dominado Você tem que matar o líder É por isso que Golias fala Eu sou filisteu E vocês são servos de Saúl Ou seja, Saúl Eu quero você Desce comigo no pau Que eu quero te pegar no vale Quarenta dias se passaram Todos os dias de manhã E de tardezinha Golias chamava Saúl para o pau Saúl fingiu de desentendido Aí no quadragésimo dia Quem é que vem montado no jirico? O improvável Meu irmão Ruivinho Que nem o Filipe Você vai ser o Davi da noite hoje Vem o Ruivinho Claro que não com essa barba aí bonita Sem barba Mais novo Mais bonito também Acho que o Davi tinha uma carcaça mais A Letícia que eu diga Ele é gato Ele é gato É meu pato no FIFA Mas é gato Então Lá vem montado no jirico O Ruivinho Dezessete anos Vai vendo Quando ele chega Desce da espora E vai entregar os pães E os queijos para os irmãos Cumprindo a ordem do pai Quem é que sai no quadragésimo dia? O pedidor de homem Daí-me o homem Capacete de 5 quilos na cabeça Mostra a imagem dele aí irmã Tem a imagem do boneco aí? 5 quilos de capacete na cabeça Uma coraça de 70 quilos Decon Solta para mim a imagem do Golias aí Decon Só para eles entrarem na história aqui Uma espada de 15 quilos E diz a Bíblia Que a ponta da sua lança Escuta isso aqui A ponta da sua lança Pesava 600 ciclos De ferro Que convergindo para hoje em dia É 7,2 quilos Olha ele aí Escudo de quase 10 quilos 5 quilos Escudo de bronze Uma coraça 70 quilos Só a ponta da lança 7,2 quilos Repita comigo 7,2 quilos E vira para quem está do teu lado É só a ponta É só a pontinha Isso cravando no teu peito Deve doer que é uma maravilha Usava uma caneleira Segundo os estudiosos da Bíblia A altura de Golias Era quase 3 metros 2,95 Golias era uma máquina de combate Quase 400 quilos De peso bruto Com armadura Quando o povo de Israel Olhava para aquela máquina Quando olhava para o tamanho da espada Para o tamanho da lança Para o tamanho do escudo Para o tamanho da estatura Israel fugia Mas quando o improvável Davi O Zé Gotinha Aquele que ninguém dava nada por ele Chegou no acampamento Eu aprendo muito com o Davi Ele não olha para o tamanho da lança Ele não olha para o tamanho do escudo Ele não olha para o tamanho da espada Ele não olha para a estatura E nem para o peso da coraça Ele olha para a falta de aliança Que Golias tinha com Deus Ele olha e não fala Quem é esse campeão? Quem é esse gigante? Quem é esse máquina de guerra? Não Quem é este incircunciso Que afronta o exército do Deus vivo Você sabe o que Davi estava te ensinando? Ele tinha visão espiritual Ele não focava no problema nem no gigante Não diga para Deus o tamanho do seu problema Diga para o seu problema o tamanho do seu Deus Ele estava dizendo Esse cara é incircunciso Ele não tem aliança com Deus Eu tenho aliança com Deus E se eu tenho aliança com Deus E entrar numa batalha com Ele no meio do vale Deus entrará do meu lado E se Deus entrar do meu lado Cai fora Golias É isso que está por trás da expressão incircunciso Ele não tem Deus Eu tenho Está no papo Beijo no ombro do Golias Só que a missão de Davi era difícil Primeiro ele se desvencilha dos irmãos Cai fora daqui presunçoso Você vem fofocar Vem ver guerra Davi sai de Esquiva de Eliabe Rabinadab Samar Os três irmãos mais velhos E levam a presença de Saul Quando chega diante de Saul Eu imagino a conversa, pastora Lisandra O improvável Davi A senhora falou isso Não, não estou repetindo pregação não, né? Não Mas O improvável É porque Deus está no negócio O improvável Saul O improvável Davi Ele fala assim Majestade Seus problemas acabaram É Sim senhor Chegou o guerreiro que vai enfrentar o gigante Vamos quebrar no pau Nós vamos tirar a fronta de Israel Aí Davi Aí Saul Saúl Saúl Onde? Aí Davi Sou eu Você Gente, olha só Sabe qual foi a resposta de Saul para Davi? Meu filho Volta para casa O que você tem de idade Ele tem de guerra Você é moço Você é moço Novinho O que você tem de vida Ele tem de batalha Ele é um campeão E tem gente que é juninho E tem gente que é juninho Eu gosto de jovens juninhos Ingenos Inocentes Pequenininhos Na malícia Que estão achando que Saul está preocupado com Davi Oh pequeno mundo É claro que não Saúl está preocupado com ele Porque se Davi morre na batalha Quem morre também é Saul E ele vira escravo com todo o seu povo Não ele, né? Mas o povo Porque ele morre Davi, eu não posso te falar isso Mas se tu for lá Tu não pode ser minhas fichas Eu não posso apostar em você Se tu morrer Quem morre sou eu E o povo vai ser escravo Volta pra casa, Davi Só que Davi já tinha mostrado Pra todos nós aqui No Madureira Jovem Que ele tinha visão espiritual Ele é incircunciso E agora ele vai nos provar Que ele tem memória espiritual Não, não, majestade Quem não está entendendo é o senhor Olha Aí Davi poderia, né? Se fosse eu Ou você Que tem uns crentes meio mistidos, né? Meio É, é, é Meio encherido Ei Você pensa que está falando com quem? Aí faz até assim, né? Já viu? Você pensa que está falando com quem? Isso aqui, rei, é cemitério Isso aqui é CTI Porque eu sou destro Aqui está o cemitério Aqui está o CTI Não Majestade, quem não está entendendo é o senhor Eu sei que o senhor está olhando para mim Eu sou improvável Eu sou um Zé Gotinha Eu tenho 1,68m A altura do Romário É isso aí, parceiro 1,68m 1,68m E de roupa 200g Roupa de pastor Ele foi com a roupa do trabalho Só tinha um alforte Uma bolsinha assim Meio parecido Da última moda em Paris Que as meninas usam hoje em dia, né? Aquelas bolsinhas da Tommy Que ele botava ali Umas paradas Aqui, uns lanches Umas paradas Para botar na funda Que era tipo um estilingue da época Uma vez eu estava Apacentando as ovelhas do meu pai Olha a memória espiritual E saiu Um leão Para pegar a ovelha Majestade, tu não tem ideia Eu parti para cima Já ouviu falar no mata-leão? Foi eu que inventei Aquele golpe do jiu-jitsu Eu caí no pau com o leão Agarrei pela juba Estrangulei Já ouviu falar no estrangulamento? Rolamento Rolei com ele Estrangulei Dei mata-leão Mas não acabou aí não, majestade Outra vez foi o urso Você já ouviu falar no abraço de urso? Pois eu que abracei Eu peguei o urso Dei-me um abraço Quebrei as costelas dele Rolei com ele no chão No meio do mato E era Davi para um lado Urso para o outro A gente rolando Rolando Matei o urso Aí ele termina com a chave de ouro A memória espiritual O Senhor me entregou leão O Senhor me entregou urso E o Senhor me entregará Esse gigante Incircunciso Filisteu Sabe o que Davi estava dizendo? E eu quero deixar para você O mesmo Deus que te deu Vitória no passado Rapaz O mesmo Deus que te livrou No passado Moça O mesmo Deus que te deu Água para beber Pão para você comer Andou contigo no deserto Não vai te deixar sozinho De novo Esse gigante Vai cair Bendize Oh minha alma Ao Senhor E não se esqueça De nenhum dos seus benefícios Bendize Oh minha alma Ao Senhor E tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome E não se esqueças Nem de nenhum Dos seus benefícios Salmo de número 103 Versos 1 e 2 Eu lembro Eu lembro o majestade Que ele me livrou E ele ficou comigo E cuidou de mim E ele vai me livrar Davi tinha visão espiritual Davi tinha memória espiritual E ele tinha uma terceira coisa Que Saul não sabia Ele tinha a unção De Deus Sobre a vida Dele Glória a Deus Quando Saul Olha para Davi Ele fala Vai meu filho Fazer o que? Tu me convenceu O Senhor seja contigo Tu criou o mata-leão Tu criou o abraço de urso Tu é um Grace Do antigo testamento Vai Grace Onde é que é tua academia? Vai lá meu filho Lá vai Davi Aí Saul olha para ele E fala Mas você não pode ser assim não Que roupa é essa aí cara? Tu está com roupa Era que eu vim do trabalho Aqui Vim rapidinho trazer uns pães e queijo Ah estou voltando Não, não, não Pega a minha armadura A minha espada A minha roupa de combate E coloca em você Aí diz a Bíblia Que Saul Pega a sua armadura E bota em cima de Davi Davi comenta 268 Foi tentando Só que a armadura De crente desviado Não encaixa No crente salvo A maneira como o desviado Fala não serve para você A maneira como o desviado Vive não presta para você As companhias do desviado Também não são para você O estilo de vida Do desviado Não presta para você Arranque essa armadura De Saul fora E viva como Davi Ô majestade Não me entenda por mal Não Mas o meu figurino Não encaixa não A armadura do desviado Não encaixa em mim não Toma aí Aí Saul fala Tudo bem Não deu O que você vai fazer Tem problema não Eu vou assim mesmo 200 gramas pesando Estou falando sério E com o corpo O peso corporal Dava 70 quilos tudo Pegou? Full Every Tudo 70 quilos Davi era tão franzino Que de frente Parecia que estava de lado De lado parece que ele saiu da sala Só que antes de ir Para o combate Escuta isso Que isso aqui é só uma história Ele vai passar na beira do rio E a partir de hoje Se você andar falando isso aqui Depois dessa pregação Menino Tu é muito burro E eu vou dizer Que eu não te conheço Você nunca mais Vai dizer para ninguém Que Davi passou na beira do rio E pegou cinco pedras Você não faz isso Que eu te conjuro Erege Não te conheço Nunca mais fala isso Não pastor Nunca mais Porque Davi não pegou cinco pedras Na beira do rio Davi foi na beira do rio E a bíblia é enfática Em dizer Ele escolheu Cinco pedras Do ribeiro Pegar é uma coisa Escolher É outra Pegar você pega qualquer porcaria Eu acho lindo as palavras reveladas É por isso que tem menino e menina Chorando aí com dor de corno Porque quer ficar na vida de peguete Pegar um Pegar outro Pegar lá Pegar cá Porque pegar você pega qualquer coisa Se você quer homem e mulher de Deus Tu tem que escolher meu filho Vira para quem está na tua esquerda Na direita Se ele for solteiro ou solteiro Ele fala assim Toma essa que é de graça Não é para pegar É para escolher Nunca mais diga que Davi pegou Eu não te conheço Eu te disconjuro Vai de reto Satanás Porque isso levou tempo Ele escolheu E ele não pegou cinco A doa Cabeção Pastor eu já sei Não, isso aí Rastei Sabe o que foi cinco pastor? Já aprendi na escola dominical Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Aleluia E príncipe da paz Não é por causa disso Eu já sei pastor É porque Davi era um cara detalhista E ele era precavido Se ele errasse o primeiro teco Ele teria pedras de Reserva Só que eu vou te dar uma informação Davi era da tribo de Judá A tribo de Judá era colada com a tribo de Benjamim Lá no livro de Juízes Capítulo 20 Versículo 16 A Bíblia vai dizer Leia na sua casa Que os Benjamitas eram destros com a funda Os Benjamitas eram aquilo que diz no rio Mirolha Como é que vocês falam aqui? Certeiro Ponta certa Lá no rio é Mirolha Fulano é Mirolha Vocês não sabem o que é isso Ele jogava gude Bola de gude Aí tinha um miserável Que sempre estava com o saco cheio de bolinha Porque ele era um Mirolha Ele detonava todo mundo na gude Porque ele era bom Tem uns caras que ainda Faz assim O cara é Mirolha Os Benjamitas eram Mirolhas Leia na sua casa Juízes 20 16 A Bíblia diz que tinha cara tão bom com a funda Que acertava o fio de cabelo Que isso pastor? Estou te falando Rapaz, tu nunca viu a história do circo Do atirador de faca? Não bota lá na cabeça da mulher A maçã E o miserável não acerta? Pois os Benjamita Eram detentor de técnica de combate Mirolha na funda Acertava o fio de cabelo Eu não estou dizendo que Davi era Benjamita Mas eu estou dizendo que como membro da tribo de Judá Pastor de ovelha Que trabalhava com aquilo todo dia Davi também era Mirolha Ele não pegou quarto de reserva E se você está prestando atenção No que eu estou pregando aqui Olha só o que Davi fez Chegou na meira do riacho E escolheu As cinco pedras Não, não Essa aqui é muito leve Não serve Essa aqui é pesada Essa é pontiaguda Essa é a do Golias Aí pegou o saquinho dele aqui da Tommy E botou a do Golias Mas aqueles gigantes eram uma família unida E Golias tinha quatro parentes Essa é do Lami Porque se o Lami vier A dele também já está aqui Essa aqui é a do Saf Porque se o safado do Saf Vier me pegar A dele já está aqui Essa aqui é do Sbibenob Até o nome é de demônio Sbibenob Beijos Vem Mas vem quente A tua já está aqui E tem uma centopeia também Que eu estou sabendo Com 24 dedos Mas a dele também já está aqui Para cada gigante Que se levantar contra a sua vida Deus já colocou uma pedra Na sua mão Agora tu entendeu, né? Ou tu está achando que você quer coincidência? Tu está achando que eu estou contando História de bobinho É, porque tinha um gigantinho É, porque família Eu estou ligado Isso aqui não tem coincidência não Davi de bobo só tinha a cara Parecido com o Filipe Roivinho Mas ele era cuca no lance Quantos entenderam a mensagem Aplaudam o nome de Jesus Aí ele escolhe as cinco pedras Ele não pegou nada Ele escolheu Uma para cada um Bota Na funda Na funda Ou no alforje E vai para o vale Quando ele chega no vale Quem está lá? A máquina de combate Está lá o tanque de guerra Golias 400 quilos E quando Golias vê Davi Preciso correr Ele começa a debochar Ah, é isso Que é o campeão de vocês Sou eu o porventura Algum cão Para que você venha a mim Com paus e pedras Porque Davi foi com o alforje Com a funda E com o cajado de pastor Você está com pau e com pedra Para pegar algum cachorro? E diz a Bíblia Que Golias Amaldiçoou Davi Em nome dos seus deuses Que Dagom Descomungue Que Dagom Que é o Deus Dos filisteus Leve a sua alma Para o Hades Rapaz, eu sou ruim De decorar versículos Eu sou ruim Estou falando sério Dois, né? Eu lembro das histórias Pastório Mas eu dou uns Zambarilove aqui Ninguém percebe Não, porque segundo a Bíblia Eu não fico citando versículos Esse versículo Me deu trabalho Para decorar Rapaz, tu não tem ideia Que quando eu terminar Tu vai ter que dar Um glória a Deus Para explodir a catedral Porque eu demorei Para decorar Porque ele é muito lindo Que é a resposta de Davi Davi mete a cara no gigante Mal sabia o gigante Que Davi não estava sozinho Atrás dele tinha um Cuja planta do pé Estava no vale E a cabeça estava Acima da nuvem do céu Porque Golias Não tinha visão espiritual Mas Davi tinha E ele olha Enche o peito E grita de longe Que de bobo Ele não tinha nada Só tinha cara Tu vens a mim com espada Tu vens a mim com lança Agora entra comigo aí, irmão Dá um negócio assim De um versículo Que eu demorei para decorar Que no final tem que explodir Para dar glória Tu vens a mim com espada Com lança E com escudo Eu vou a você Em nome do Senhor Dos exércitos O Deus dos exércitos de Israel A quem você afrontou Ainda hoje Escute bem Ferir-te-ei Arrancarei a tua cabeça E os corpos dos filisteus Darei as aves do céu E as bestas feras da terra Para que toda a terra saiba Que há Deus em Israel E diz a Bíblia Que Davi virou para a congregação E disse Toda a congregação saberá Que tem Deus em Israel Que livra Não é com espada Não é com lança Não é com escudo Porque do Senhor é a guerra 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 Do ver com espada Com lança e com escudo Eu vou em nome de Aver O Senhor dos exércitos Leia na sua casa Eu preciso correr Golias vai partir Para cima de Davi Mas antes que ele pensasse Em pensar Davi pega Saque rápido Bota na funda Tá bom Adeus forte Vai Agora sim A pedra Adeus forte Pum Certeiro Mira Olha No meio Da testa E o mais lindo Que a Bíblia Diz Que quando a pedra Atingiu A fronte Do gigante Ele caiu Com o rosto Em Terra Quem conhece O mínimo Da lei da física Sabe Que um teco Na frente Empurra A nuca Pra trás Golias Tinha que ter caído De costas Mas caiu De cara No chão Porque Jeová Deu-lhe um pedala Robinho Nele Que ele comeu Pó Tomou na frente Caiu Ninguém entendeu Caraca Onde é que tá Newton Nessa hora Pra fazer a lei da física Como é que pode Milagre Não se explica Milagre Você recebe Da glória É Deus Isso aqui não acabou Não Davi sai correndo E aqui tá a revelação Que eu falei pra você Ele sobe No corpo Do gigante Escuta isso Olha o detalhe Crente E desembanha A espada Do goleiro Sabe o que significa isso Golias não teve tempo Nem de puxar a espada Pra batalhar Quando ele tava tentando Ainda desembanhar O teco veio Davi Desembanhou a espada Que ainda tava guardada Levantou 15 quilos Ó Quase um quarto Do meu peso E a lei Da gravidade Graças a Deus Fez o resto Pum Decapitou Pegou a cabeça Levantou pro céu E diz a Bíblia Que ele foi pra Jerusalém Com a cabeça E com todas as armas Do Golias Israel explodiu De alegria Os gigantes Familiares De Golias Não tiveram Tempo de reagir Porque diz a Bíblia Que Deus Criou um alvoroço Que os filisteus Fugiram Porque eles Estavam em Minoria Você tá entendendo O que Deus Tá falando com você? Esse gigante Que te afronta É um blefe Por trás dele E tem um exército Quebrado Falido E derrotado Eu não sei se você Entendeu O exército Dos demônios Que se levantam Contra você Estão em menor quantidade Do que os exércitos Que pelejam Em prol de você E eu tenho E eu tenho a base E eu tenho a base Bíblica Para te dizer isso Diz a Bíblia Que com Satanás Caiu um terço Dos demônios No inferno Se caiu um terço Sobrou dois terços Significa Que pra cada filisteu Pra cada demônio Que se levanta Contra a sua vida Deus tem dois anjos Fortes Alterofilistas Com a espada De fogo Na mão Pra expocar Satanás E os demônios Deles Não estamos sozinhos O nosso exército É mais forte Não temas O Senhor é contigo Todo mundo feliz Que nem você Só que teve uma galera Que não ficou feliz Dagon Solta a imagem Do Dagon Metade homem Metade peixe Apresento-vos O demônio Que era o Deus Dos filisteus A família de Golias Não ficou feliz A família de Golias Ficou frustrada Porque Davi Matou o seu campeão E pra piorar Levou as suas Armas Isso era uma afronta A um espadachim Isso era uma desonra Pro cavaleiro Além de morrer Perder as suas Armas Quem é policial aqui E sabe disso Quem trabalha Com segurança pública Sabe Que não tem coisa Mais humilhante Pra um policial É ser roubado Da sua arma E muitas vezes Morrer com a sua Própria arma Todos os dias Todos os dias Os irmãos de Golias E parentes dele Iam ao templo de Dagon E com ódio no coração Mara Faziam essa oração Dagon Dagon Eu só quero uma chance Eu só quero uma chance Dagon Dagon Pra pegar aquele tal de Davi E vingar o sangue de Golias O nosso irmão Dagon Nós te fazemos sacrifícios Nós te oferecemos sangues E holocaustos Para que você Que Davi Com 30 anos Assume o reinado Em Hebron Com 37 20 anos depois Assume o reino De Israel Totalitário Capital Jerusalém Traz a arca da aliança E começa a ser O maior rei Da história De Israel Entenda isso Estamos numa série Dizendo escudos Do palácio As riquezas De um reino Pois o maior rei Desse reino Chama-se Davi O príncipe Guerreiro Davi Era tão príncipe Guerreiro Que ele fazia Questão De ir Nas suas Batalhas Ele não mandava Os representantes Davi ia junto Quebrava no pau Conquistava reinos Expandia territórios Tomava posse De castelos Segundo a Extradição judaica Segundo alguns Teólogos E os historiadores Davi construiu Uma imagem Para si Solta a estrela De seis pontas De com Segundo a tradição Judaica Olhe para cá Davi pegou Uma estrela De seis pontas Maguei Davi Que traduzindo é Escudo Escudo de Davi E ele Alcunhou Gravou No seu Escudo de cobre De combate Os escudos Daquela época Eram de bronze Ou de cobre Porque é mais resistente Mas a estrela Mas a estrela de seis pontas Ele mandou Grafar em ouro Puro E aquela estrela Só quem usava Era o rei E os valentes De Davi A sua guarda De honra Quando você Chegava no Exército De Israel Só quem Tinha aquela Marca Era identificado Pela Maguem Davi Segundo a tradição Judaica No escudo De Davi Havia a estrela No meio E o salmo De número 67 Escrito em Hebraico Ele colocava No seu escudo Porque que é uma estrela De seis pontas Ela tem seis lados Cima Baixo Extrema Direita Superior Extrema Direita Inferior Extrema Esquerda Superior Extrema Esquerda Inferior Seis lados Significando Toda a cercania De Deus Sobre a vida Do homem E do universo Deus é único No céu Deus é único Na terra E Deus é único Nos quatro cantos Da terra Segundo alguns Historiadores Essa estrela É formada Por dois símbolos Da letra Delta Que em grego É um triângulo Para cima Um triângulo Para baixo Lembra do miserável Do delta Menos quatro Dois A raiz de delta Lembra dessa praga Na fórmula Da matemática Não era um triângulo Delta Pois tu bota Um delta Para cima Um delta Para baixo A letra D David A primeira E a última letra Do nome David Triângulo Para cima Triângulo Para baixo Equivale ao Dalet No hebraico O que eu quero Te dizer É que Maguim Davi Era uma riqueza Do reino Só o rei Usava o escudo E só A sua guarda De honra Só que o tempo Passou E eu contei Toda essa história Só para chegar Aqui Dá um lá maior Tempo E viemos Para o final Do reino De Davi Davi não tem Mais 17 anos Davi não tem Mais 40 anos Davi já é um Sexagenário Quase 70 E diz a Bíblia Que tanto Pelejaram Contra Davi Que Davi Se Cansou Você sabe Por que Davi Cansou? Segundo alguns Historiadores Todas as vezes Que Davi Estava no combate Os filisteus Identificavam Davi Eu não sei Se tu está percebendo Por que Que identificava Eu não sei Se você está percebendo Por que Que identificava Hã? Eles só iam Em Davi Porque eles sabiam Que para governar Um povo Você tem que matar O Líder Eles cercaram Davi na peleja E Davi Tanto pelejou Que Davi Se cã Deus nos livre De cansar Na batalha Deus nos livre De cansar E o diabo Perceber Que nós estamos Cansados A Bíblia diz Que nós somos cercados Por uma nuvem De testemunhas Hebreus 12 1 A Bíblia diz Que o diabo Nosso adversário Anda ao derredor Procurando A quem possa Tragar Jovem Escuta uma coisa Pelo amor de Deus Nunca mais Demonstra O seu cansaço Espiritual Seja para quem Quer que seja A partir de hoje Nunca mais diga Eu não aguento mais A partir de hoje Diga Eu não suporto mais isso A partir de hoje Não diga Eu não aguento mais Deus Eu não vou conseguir Deus Eu estou cansado Não faz isso Não faz isso Porque se você Cansar Versículo seguinte Espípenope Apareceu Percebeu? Preciso terminar Parece que vejo Davi cansado Quem é militar Aqui ou já foi Sabe o que eu estou falando Também já fui Quando você cansa Na batalha A primeira coisa Que você tem que fazer É aliviar O seu Equipamento Davi tirou O capacete Davi tirou A espada De lado Tirou A coraça Botou Maguém Davi No canto O escudo Hoje Nas nossos Fardamentos Militares Você alivia O coturno Tira o bote Para arejar Seu pé Para evitar O calo E Davi Se Cansou Veja Na sua casa Qual é o próximo versículo Apareceu quem? O gigante Se o diabo Sacar Que você está esgotado Se o diabo Perceber Que tu é linguarudo E vai começar A explicar para os outros Expor para as pessoas Que tu não aguenta mais Te prepara Que no versículo seguinte Vai aparecer o gigante O diabo Não tem peninha de você O diabo Não vai fazer uma reunião Nos infernos Gente Olha só Vamos dar respiro Licença Pausa Na luta Porque o crentinho Está cansado Deixa ele beber Aguinha Não Sabe o que ele vai fazer? Gente Eu percebi Ele está cansado Gigante Pega o pior Que tem Manda lá Para botar Para de cá Para acabar De massacrar ele Tem gente aqui Que está entendendo O que Deus está falando Tem gente aqui Que está ligado No mistério Eu já vou terminar Mas quantos estão entendendo A mensagem Diga amém Quantos estão comendo Essa palavra da glória Apareceu Porque quem bate Esquece Mas quem apanha Lembra Eu sou o Esbibenob Filho de Rafa Da família Da família Dos gigantes Você Nos feriu Há décadas Atrás E eu pedi A Dagon Uma oportunidade Para estar de frente Com você Essa revelação Aqui é profunda Diz a Bíblia Que Esbibenob Trazia duas armas Uma lança Com trezentos ciclos De cobre Ou seja Três vírgula Seis quilos Se você prestou Atenção No que eu preguei A ponta Da lança Do Golias Tinha sete vírgula Dois O dobro Só que tem Uma diferença Pequeno Diego Brás Agora Davi está Cansado E Velho Pegou a revelação Não importa Se você derrotou O diabo ontem Com fogo na mão Não importa Se no auge Da sua mocidade Você era cuspidor De fogo Rodopeador Igual o peão Do baú Da felicidade Você não pode Mostrar fraqueza Você não pode Mostrar para o diabo Que tu cansou Porque senão A mínima arma Que ele vier Para te flechar E te ferir Ainda que seja Menos forte Vai denegrir Você Só que ele não Trazia apenas Uma lança De três vírgula Seis A metade De Golias Ele trazia Uma espada Nova Espada nova Fala-nos De novas Estratégias Mas não é Só isso Olha a volta Que o pregador Tem que dar Para ver Se tu entende Da glória Davi Essa espada Não era Para ser Minha Essa é Uma espada Nova Mas a espada Que tinha Que estar Na minha Mão Era do Meu irmão Golias E você Levou A espada Embora Eu odeio Você Vai entrando Na história Comigo Dá um lá maior Meu filho Vê se eu consigo Cantar De guerra Nunca pare de lutar Ele quebra Meu galho Joga ela maior Isso A palavra Profetiza Em tempos de guerra Eu odeio você Davi Eu pedi a Dagon Essa chance Começa A passar Um filme Na cabeça De Davi Davi está Sozinho O escudo Está no canto Continua comigo Só uma baixinha Isso aí O escudo Está no canto A espada Está no chão Davi está Sozinho Gente Ai vem o Juninho O jovem Juninho Pastor É só gritar Help Socorro Rapaz Tu tem noção Que isso é uma guerra medieval É Medieval No antigo testamento Isso aqui Mil antes de Cristo Você tem noção Que naquela época Era igual o programa Do ratinho Dedo no olho Soco na cara Furo Puxão de cabelo A guerra era corpo a corpo Era cavalo Rinchando de um outro Era gente Gritando Ninguém escuta nada E Davi está no canto Vai vindo Eu odeio você Davi E eu vou te matar Agora Cerquei você Não tem chance No auge da sua luta Davi está vendo um filme Passar na sua cabeça Não tem chance De repente Um dos detentores Da maguei Davi Aleluia Ele contou Um Dois Três É só os valentes Que tem E o rei Quatro Cinco Trinta e sete Está faltando uma Pegou? Cadê o rei? Cadê maguei Davi? Abissai Filho de Jeruia Abissai Filho de Jeruia Que era irmã de Davi Abissai Um dos chefes Dos exércitos de Jael Um dos trinta e sete Valentes O espírito de Deus Incomodou Abissai E ele falou Cadê o rei? Cadê o rei? Está faltando a maguei Davi Dourada Cadê o rei? Abissai chega em cima Da colina Gente E ele vê a cena Davi no chão Davi com as armas Longe Davi desarmado Enfraquecido Cansado E o gigante de pé Já com a espada E a lança Apontada Para matar o rei Abissai pensou Se eu gritar Não vai dar tempo Porque ele vai matar Antes de eu chegar Se eu for correndo Não vai dar tempo Porque a colina é alta Não me pergunta Como ele fez Porque milagre Não se explica Se recebe E se dá glória Do alto da colina Abissai Deu um pulo Caiu na terra Atrás Davi Na frente o gigante E ele falou No rei você não toca Aqui chegou Maguim Davi Eu também tenho a marca Eu também tenho a marca Você ainda não está entendendo No auge da sua luta Deus vai despertar alguém Para mandar o socorro Para a sua vida No auge da sua luta Deus vai identificar você Pela marca que você traz Contigo Chegou a Maguim Davi gigante Eu também tenho a marca E no rei você não toca Ah parceiro O socorro que Deus vai mandar Vai vindo alto Já está entendendo? E o socorro que Deus vai mandar É muro de concreta Osso duro de ruê É para quebrar o pau Porque não sei se tu sabe Abissai era um cara Que sozinho Já matou trezentos De uma vez só Ele enfrenta Esbibenob Ele vai até o gigante Mata o gigante E salva a vida De Davi Ele olha para Davi Davi velhinho Pega Maguim Pega a espada Pega a coraça E fala Abissai obrigado Rapaz Eu já estava resolvendo Mas você chegou Nem precisava Vamos manter assim uma gala Agora eu vou continuar Eu estou renovado Abissai Chamou alguns líderes do povo E falou Vocês concordam comigo? Concordamos Majestade O senhor é rei Nós somos seus servos Mas diante de tudo o que aconteceu Nós temos uma palavra de Deus Para a sua vida A partir de hoje O senhor não vai mais pelejar Para que não se apague A lâmpada de Israel Pastor não entendi nada Você veio aqui nessa noite E existem jovens Que estão passando por lutas terríveis Existem gigantes Que vieram para te afrontar De gigante na área sentimental Gigante da depressão Gigantes dos relacionamentos Na sua casa Com seus filhos Com seu namorado Com a sua namorada Com noivo Noiva Marido Esposa Gigantes no local de trabalho Colegas de trabalho Que estão humilhando você Gigantes no seu trabalho O seu chefe Está perseguindo você Você está achando Que vai sucumbir Está achando Que vai perder a tua família Está achando Que o teu emprego Vai embora Está achando Que essa enfermidade Que é um gigante Esse diagnóstico negativo Vai ceifar a tua alma E a tua vida Mas eu venho nessa noite Da parte de Deus Para te dizer Eleve os seus olhos Para os montes De onde virá O teu socorro O teu socorro Vem do Senhor Que fez os céus E a terra Deus está mandando Abissai Deus está mandando Abissai Te prepara Quando Abissai Chega O gigante Cai Você não vai morrer Nessa batalha Tem livramento De Deus Para a tua vida Você tem a marca Você tem o escudo De Davi O sangue Do Cordeiro Está sobre você O socorro Vem do alto O socorro É forte O socorro É valente Tem vitória De Deus Para a tua vida Só quem crê Fica de pé E adore O nome do rei No tempo de guerra Nunca pare de lutar Não vai te aguardar Nunca pare Tem tempo de adorar Libera a palavra Profetiza Sem parar O escabe O descanso Pronto Amadurena Jovem Quando Abissai Chega O gigante Cai O descanso O descanso Você não morre Davi Você não vai morrer Na batalha Se Abissai não chega Davi morre Mas Deus mandou providência Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não vai te aguardar Nunca pare Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Se te aceitará Fica comigo Que nós vamos fazer um ato profético aqui Pegue a sua bíblia Pegue a sua bíblia agora Abra comigo no salmo de número 124 Gente Eu quero agradecer a vida da pastora E agradecer a você Que ficou uma hora E dez minutos Ouvindo essa mensagem Mas você recebeu de Deus? Semana que vem você vai voltar? Você vai convidar outra pessoa Para ouvir da Maguim Davi? Vou te falar uma coisa Semana que vem está melhor ainda Como é que tu sabe pastor? Porque eu que montei Eu gostei mais da outra Essa aqui é só o começo Segunda tradição judaica Eu preciso terminar Davi escreveu Na Maguim Davi No escudo O salmo 67 Eu não sou místico Eu não sou cabalístico Mas eu respeito A cultura dos outros Dizem que Davi Tinha isso ao cunhado Escuta isso E quando ele mostrava o escudo O salmo estava marcado Havia uma energia Um poder Que repelia os adversários E Davi derrotava todo mundo Davi era muito sinistro Ele é o príncipe guerreiro E eu sei que tem pessoas Que estão aqui Passando por afrontas De Spibenobi Você achou que você ia morrer Nessa batalha Mas Deus manda te dizer Não vai porque chegou socorro hoje Grava essa frase E bota hashtag no Facebook Quando a Bissai chega Vírgula O gigante Cai Só os entendedores Entenderão Quando a Bissai chega O gigante Cai Eu quero orar Eu quero orar Pela sua vida E eu sei que tem pessoas Aqui que chegaram Sufocados Cansados Achando que iam sucumbir Deus não ia me dar Essa palavra aqui A toa E eu creio No poder das palavras Nós não vamos ler O salmo 67 Nós vamos ler O salmo Cujo número É Quase o dobro dele O 124 Um salmo De Davi Eu não sei como é que tu vai fazer Mas tu vai Estar com a Bíblia na mão E vai segurar na mão do outro irmão assim Segura na mão de alguém do teu lado À esquerda e à direita Nós vamos ler esse salmo em voz alta Eu sei que tem versões diferentes Mas tenta acompanhar a minha Amém? Por que pastor? Porque quem sabe sou eu A versão é a minha Repete como a minha versão Salmo 124 São apenas Oito versículos Você vai pronunciar Esse salmo com fé Calabachor e candará E quando a gente terminar Você vai pegar na mão De quem está na esquerda e na direita E vai dizer Quando a Bissai chegar O gigante cai Vai levantar a mão pro céu Vai dar glória Vocês vão entrar Arrebentando tudo aí Vocês vão entrar aí No refrão Valéria, minha filha Olha pra cá Vai entrar lá maior No refrão E eu vou entregar o microfone Vou embora E quem quiser aceitar Jesus Depois a pastora Vai orar por você Quantos entenderam? Diga amém É oração de batalha Porque Esbipenob Vai beijar a lona hoje Madureira jovem Assim diz o Senhor O Deus de Davi Se não fosse o Senhor Que esteve ao nosso lado Ora diga Israel Repete Se não fosse o Senhor Que esteve ao nosso lado Ora diga Israel Se não fosse o Senhor Que esteve ao nosso lado Quando os homens Se levantaram contra nós Eles então nos teriam Engolido vivos Quando a sua ira Se acendeu contra nós Então as águas Teriam transbordado Sobre nós E a corrente Teria passado Sobre a nossa alma Então as águas Altivas Teriam passado Sobre a nossa alma Bendito seja o Senhor Aleluia Que não nos deu Por presa Os seus dentes Fala mais alto O M.J. A nossa alma Escapou Como um pássaro Do laço Do passarinheiro O laço Se quebrou E nós Escapamos O nosso socorro Está no Senhor Que fez os céus A nossa alma Quando a missão Chega O gigante E nós E nós Temos O escape, o descanso, a cura recompensa Vem, sem demora O escape, o descanso, a cura recompensa Vem, sem demora